Bem, eu não sou um grande creador em man-made climate change. A Austrália é a maior exportadora do mundo. No ano de 2016, bateu o recorde de ano mais quente desde 1880. A ciência de ciência permanece incomplêável sobre se que as atividades humanas afetam o clima global. A atualização do mundo está chegando a cerca de 1 de graça do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL